Tudo bem, Fabiola Raipert, acabou ou não acabou o namoro da Anitta com o Pedro Scubi? O que você tem pra nos contar? O que é, Judite? O que acabou? Olha só. Boa tarde, Judite Lombardi. Boa tarde. Boa tarde, Brasil. Não é bom dia? Boa tarde. Não é boa tarde. Olha só. Tá maior bafafá aí nos bastidores, maior comentário que há rumores de que o namoro de Anitta e Pedro Scubi já estaria em crise. Tem gente dizendo que teria até subido no telhado este namoro. O próprio Pedro Scubi comentou com amigos que o negócio azedou. E olha só, nas últimas 100 postagens na rede social da Anitta, naqueles stories do Instagram, o Pedro Scubi não está. Ah, e ultimamente ela vinha postando bastante coisa com ele, ele com ela. E fora isso, né, desse negócio da rede social, ele teria dito para pessoas próximas que a situação não está boa. Então, o Pedro Scubi tem muitos amigos e ele tem grupos de WhatsApp e tudo mais. E o pessoal conversando com ele, pra um deles, ele falou que o negócio está feio. Ele comentou com um dos amigos dele que o negócio não está bom, que o negócio está complicado. E pessoas próximas aí apostam que teria até subido no telhado esse namoro. Agora, me fala uma coisa. A sua percepção, você que é uma mulher que vive os famosos já há muitos anos, você acha que eles vão terminar ou anunciar oficialmente a qualquer momento? Que eles estão curtindo essa fama porque eles acabaram monopolizando o assunto na editoria de famosos? Ou eles vão deixar por isso mesmo? Olha, eu acho que na situação que está, não dava para continuar. E pode ser que eles anunciem o fim, sim. Agora, o que eu fiquei sabendo é que a Anitta deu um ultimato no Pedro Scubi. A Anitta falou para o Scubi, para com essa briga pública com Luana Piovani, que isso está me prejudicando. Isso está prejudicando a minha imagem. Eu sou uma cantora. Eu não quero o meu nome envolvido o tempo inteiro com você e com a Luana Piovani. Porque cada briga pública que vocês têm, meu nome vai para o meio, vai envolvido junto na história. Você vê, né? Tudo quanto é site, qualquer que publica as brigas da Piovani com o Scubi, sempre tem a Anitta no meio. Verdade. O nome dela está no meio da história, sim.